determine, exercício número 9, bora lá o inverso de cada número lembra, inverso temos o oposto e simétrico que tem a ver com o espelho e agora o que é o inverso, lembra da carta do uno o inverso é um é uma coisa assim, não é? lá a carta do uno, lá o unozinho lembra disso daqui agora pensa que isso aqui é um número aqui tá o um e aqui tá o três o que você vai fazer? você vai inverter o três vai pra cima e o um vai pra baixo então isso aqui vai ficar três sobre um então a resposta é três sobre um? é ou não é? pensa aí não, muito bem, por quê? porque tem o negativo tá bom? ah professor, mas tá de lado isso aqui, isso daqui é a mesma coisa que escrever menos um sobre três eu só coloquei de lado, logo a resposta inverte aqui, inverte três sobre um e menos inverso só muda de posição você não mexe com o sinal se ele é negativo ele vai continuar negativo oposto aí você vai mudar o sinal beleza? agora eu vou fazer a pergunta qual é o oposto e o inverso disso daqui? ou seja, tem que fazer os dois ao mesmo tempo então primeiro você inverte e depois você vai fazer o oposto que é o sinal vai ficar positivo mas lembra a resposta desse aqui é três sobre um beleza? e tem B o inverso como que a gente faz o inverso? ó, eu vou fazer um jeito mas depois a gente vai ler o restante aí você vai entender o inverso qualquer número dividido por um é ele mesmo então se a gente inverter seria um sobre um vírgula quarenta e quatro mas olha aqui ó a resposta deve estar em fração beleza é mas eu vi lá a sua foto não falava bem isso agora que eu vi a resposta deve estar em fração tá, em fração a resposta mas não é bem isso a professora quer que você transforme o decimal para a fração depois você dê a resposta então vamos fazer isso como é que a gente manda isso aqui para a fração? um vírgula quarenta e quatro a gente mantém o escrito e agora a vírgula a gente tem que andar ó uma duas então ela andou a vírgula ela está aqui beleza? então se a gente andou duas é um dois então cento e quarenta e quatro divide isso aqui ó divide só isso aqui por dez é a mesma coisa que um quatro catorze vírgula quatro divide por cem agora você anda mais uma vez divide por mil seria zero vírgula um quatro legal? você tem que praticar e você vai conseguindo visualizar a cada dez que você divide ele anda uma vírgula para a direita e quando você multiplica quando você multiplica é para a direita e quando você divide é para a esquerda beleza? aqui ó olha o que a gente fez no final das contas em termos práticos isso aqui é a mesma coisa que isso daqui sobre um certo? vou te mostrar o conceito por trás se você multiplicar dez em cima e multiplicar dez embaixo beleza ela continua igual quando você multiplica isso aqui por dez você anda a vírgula para a direita então fica catorze vírgula quatro e aqui embaixo fica dez multiplica isso aqui por dez multiplica isso aqui por dez de novo essa vírgula vai vir para cá então vai ficar um quatro quatro cento quarenta e quatro e aqui vai ficar cem por isso que você multiplicou duas vezes dez e dez que deu cem então um quatro quatro sobre cem essa é a resposta? é isso que a professora perguntou? não o que ela está pedindo? o inverso então agora é só inverter vai dar cem sobre um quatro quatro essa é a resposta pega aquela canetinha do cheque bem nervosinho e bora vai te pro braço e dá essa última questãozinha e bora larga isso xiu xiu